Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje a receitinha vai ser de um amaciante super potente, super perfumado e super concentrado. Se já gostou da receitinha, bora para o vídeo. Bom, vamos começar com um litro de água quente, para a gente poder estar diluindo o nosso creme de cabelo. Então tem que ser quente para ele ficar mais fácil de diluir. O restante vai ser com água normal, temperatura ambiente. Aqui eu vou estar usando 400 gramas de creme para cabelo. E aí vamos mexer bastante até ele dissolver totalmente. Vamos raspar aqui, que não pode sobrar nada, que afinal a receita é de economia, né meus amores? E aí vamos mexer bastante. Tem que economizar, afinal, né? Esse amaciante concentrado, ele é bem caro. Então vamos multiplicar ele. E com poucos ingredientes, né? Apenas três ingredientes. Bom, a gente já mexeu o suficiente para ele diluir aqui. Então agora vamos acrescentar 300 ml de downing. Mas você pode, né, colocar um outro amaciante desde que ele seja concentrado, tá bom? Para ele ficar bem perfumado e bem forte, né? Então tem que ser o concentrado. Vamos colocando aos pouquinhos e mexendo sempre. O segredo desse amaciante ficar bem consistente é mexer bastante. Quanto mais você mexe, mais consistência ele vai pegar, ele vai ficar mais espesso. Então, bora mexer. Estão gostando? Vou colocar mais um litro de água aqui. E continuar mexendo. Gente, me perdoe o barulho que eu moro numa avenida e é super barulhento. Aqui em um litro de água eu vou colocar três colheres de sopa de sal, tá? O sal aí, ele ajuda a conservar e não misturar as cores, né? Da roupa, se no caso for colorida, as cores não se misturam. Ajuda a fixar mais as cores na roupa, tá? Vamos colocando aos poucos, que é para vocês verem a consistência que ele vai ficando. E assim deixar do jeito que você quiser. A consistência, tem gente que gosta mais grosso, tem gente que gosta mais ralo. Eu gosto dele bem grosso, mas vamos ver a consistência, o quanto vai ficar espesso. Então, coloque aos poucos. Porque o sal também, ele é complicado. Se você colocar numa quantidade certa, ele até dá certo. Mas, se você exagerar, ele talha. Então, tem que ser a quantidade certinha que a gente tá colocando, tá bom, meus amores? Olha como que já tá ficando bem espesso, ó. E mexe, mexe bastante. Afinal, isso é uma terapia, né, meus amores? Então, mexa sem dó. Vou colocar também um corante, mas é opcional, tá? Esse corante é caseiro, vou deixar o link aí na descrição. Eu vou colocar um pouquinho só para dar aquele tom de azul mais azul bebê, tá? Mas, se vocês quiserem colocar em uma outra cor, né? Pode colocar também, ou não colocar cor nenhuma. E mexendo sempre. Meus amores, para quem não me conhece, meu nome é Isa. Já se inscreve no canal. Deixa seu like e compartilha essa receitinha super fácil com todo mundo que vocês puderem, tá bom? Já ajuda no canal. Agora, como eu tô falando para vocês desde o começo do vídeo que tem que mexer muito bem, para não ficar o vídeo tão extenso, eu acelerei e vou usar o mix, porque tem que mexer bastante, tá? Para ele ficar bem concentrado. Se você não tiver o mix, você pode bater no liquidificador ou na batedeira. Mas, vai ajudar, porque o tempo de mexer é muito, tá? Às vezes, o braço cansa, a pessoa quer parar antes e aí não vai dar certo, tá, meus amores? Então, tenta mexer aí com uma outra forma para vocês não se cansar tanto. Meus amores, a gente já está com valeu demais, tá? Vocês podem fazer suas doações a partir de dois reais. O quanto o coração de vocês pedirem, pode ser feita a doação, tá bom? E também já estamos com o membro, tá? Pode fazer a assinatura aí, os membros vão ter exclusividade. Agora, eu vou colocar mais 500 ml de água. E eu acho que vai ser só isso, porque eu quero a consistência dele bem grosso. Bom, sobre os membros, eu ainda estou no nível 1. Então, o membro vai ter exclusividade nos vídeos. E vai ter o nome citado aqui nos vídeos, tá? E vai ter preferência, tá bom? Então, assine aí. É baratinho para vocês terem a oportunidade de ser os primeiros a ver os vídeos. Vai ficar exclusivo para vocês, tá bom? Bom, eu acho que o meu já está ótimo. A consistência dele já está bem firme, tá? Eu gosto assim, bem grosso. Se eu quisesse colocar mais água, eu poderia colocar mais água, tá? Que aqui tem mais ou menos 5 litros e alguma coisa. E olha como está grosso. Daria para mim colocar mais água para completar 6. E aí ia ficar bom ainda, mas eu não quero. Eu quero deixar assim. Então, se já gostaram, deixe seu like, comente e compartilha esse vídeo. Meus amores, vamos economizar, tá? Ensina para as amigas aí. Não guarde a receitinha só para vocês, tá bom? Olha que maravilha que ficou. Que cor linda que ficou. Aí vocês pegam os recipientes que vocês tiverem. Pode ser garrafa pet, que nem no caso eu vou fazer. Então, você higieniza elas, né? Tira o rótulo e coloca o seu amaciante dentro delas bem higienizada, tá? E para não misturar, vocês podem colocar também uma etiqueta, né? Eu como faço bastante sabonete, shampoo e coloco nessas garrafas, então eu tenho que colocar a etiqueta, né? Às vezes eu nem mostro para vocês colocando a etiqueta, mas eu tenho que colocar pelo fato de não se misturar, né? Porque se você coloca na lavanderia assim, vão pensar que é sabão, né? Sabão líquido. Então, a gente coloca aí uma etiqueta. Meus amores, por conta do sal, esse amaciante ele dura até seis meses, tá? Então, dura bastante, dá para fazer de bastante, até mesmo para quem vende, né? Para quem vende isso é ótimo, dá para ganhar um dinheiro incrível. Eu como não vendo, faço para mim, então as minhas receitas que vocês vão ver aí no canal, geralmente são receitas pequenas, tá? Não faço muito receita grande, porque eu não vendo, mas é simples e fácil. Se você gosta demais, se você vende, você duplica, você triplica a receita, tá? Ou diminui a receita, se você faz só para você e está tudo ótimo, tá bom? Então, essas garrafas minhas não são de dois litros, elas são de um litro e meio. Então, aqui, ó, já deu três litros. Olha para você ver a quantidade. Aqui já deu três litros. Vamos continuar enchendo aqui para ver o quanto que deu. Gente, vocês não têm noção o perfume que está aqui, porque eu usei aquele creme de cabelo, o Creme Rins. Eu não sei se vocês lembram, esse creme é da antiga, que ele tem três cores. Gente, ele é perfumado demais, 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 demais. Eu lembro que minha mãe usava, na minha adolescência, ele era muito perfumado. Doé até hoje, ele não mudou a essência nenhuma, nem a consistência. Continua a mesma coisa. E com esse amaciante concentrado também, que é um perfume exalante de perfumado. Aqui eu já tenho quatro litros e meio. E eu vou terminar de colocar nesse, no próprio recipiente do amaciante, que tem 500 ml. Então, aí já dá cinco. Olha, eu acho que ainda vai sobrar. Vou aproveitar que eu estou lavando roupa e vou colocar o restante já lá na roupa com enxágue. Aí, ó, deu cinco e pouquinho, tá vendo? E ainda ficou grosso. Se vocês quiserem, então, complete com seis e vai ficar ótimo. Vai dar seis litros de amaciante aí, pra vocês usar pra mais de dois meses, tá bom, meus amores? Então, é isso. Eu vou deixar vocês com essa imagem maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam bastante, como sempre. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.